A natureza selvagem possui muitos predadores, predadores que estão adaptados para o meio onde vivem, caçando e dilacerando suas presas. E entre os maiores predadores carnívoros, há o leão, um dos maiores carnívoros da atualidade. Esse animal usa todo o seu potencial para caçar, mesmo que sua vítima seja um pequeno coelho. Mas nem sempre eles se dão bem. Às vezes, eles vão de caçador à presa. O canal animal apresenta Quando o leão se dá mal O hipopótamo é um mamífero de grande porte, podendo atingir de 1.200 quilos a 3 toneladas, além de 1 metro e meio de altura e 3 metros e meio de comprimento. É um animal agressivo e extremamente territorial. Quando o rei da savana tenta cruzar um rio, certamente que não é páreo para esse gigante de 3 toneladas. Essa passou perto. Acho que nunca mais esse leão vai atravessar um rio guardado por um hipopótamo. Bota essa cambada de desocupado para correr. Não mexe com quem está quieto. Os leões dominam o habitat onde vivem, mas no que diz respeito a lagos e rios, a espécie dominante são os crocodilos. No continente africano, há várias espécies de crocodilos, como o crocodilo do oeste africano e o crocodilo de água salgada, que é simplesmente o maior réptil da atualidade. Contra essas espécies, o leão não tem vida fácil. E, o todo poderoso leão, dentro de um lago, é uma presa fácil. E nem fora da água o leão consegue abater facilmente um crocodilo. É melhor procurar uma vítima menos agressiva. Outro animal que dá trabalho para um leão, com certeza é a hiena. Esse animal, quando está em grupo, consegue enfrentar um leão ou um grupo de leões em pé de igualdade. E quando esses dois grupos se enfrentam, nem sempre o leão sai vitorioso do confronto. Não se esqueça da inscrição, deixe um like e comente. E até o próximo vídeo.